O Atlético enfrenta o Vila domingo no Mineirão, a última rodada dessa primeira fase do Mineiro, casa lotada, mais de 40 mil ingressos vendidos, e o Cuca já veio aqui e confirmou a sua presença. Imagino, mais uma vez, animado com essa chance, né? Vem treinando para ter essa oportunidade, e nem sabia que tinha se confirmado ainda, mas se confirmou, que bom, estou preparado, agora vai se concentrar para ir para um jogo importante, casa cheia, retornando ao Mineirão depois de um bom tempo, então agora é só se preparar mesmo. Guilherme, não que o time não esteja ligado ou tenha descarregado a bateria, mas agora mais do que nunca nessa reta final, não só do Campeonato Mineiro, mas como da Libertadores, o Atlético tem que estar mais ligado do que nunca, mais aceso, mais esperto do que nunca? Continuar da mesma forma, com a mesma vontade, a mesma determinação, nada mudou, nosso foco nas competições continua o mesmo, uma derrota como a que houve não muda em nada, a gente sabe da certeza do caminho que estamos seguindo, e é só manter a tranquilidade, continuar o trabalho, manter tudo o que vem sendo feito, que está tudo certo. Guilherme, queria saber se de alguma forma você vê a expectativa de na última quarta-feira ser titular, por conta da ausência do Tardelli, e qual que era a sua deficiência, já que você não estava 100%? Não, fiquei sim na expectativa de, quem sabe, ter começado o jogo, mas é uma decisão que não cabia a mim, e deficiência nenhuma. Estamos aí todo mundo à disposição, a partir do momento que você está relacionado, você tem condições para qualquer confronto. Estamos aí trabalhando, seguindo forte, obedecendo aos comandos, e vamos ver o que tem na sequência. Guilherme, como é que é o trabalho do Carlinhos Neves? Ele é um cara exigente, bravo, tranquilo, como é que é? A exigência de um preparador físico de alto nível, de seleção brasileira, que tem grande parcela também em tudo isso que tem acontecido nos bastidores e dentro do campo. Tem sido fundamental, mas é rígido na maneira que tem que ser, dosa quando tem que dosar. Tem sido um grande aliado nosso, positivamente. Guilherme, agora chegou um momento realmente decisivo, desse primeiro semestre. Todo o trabalho feito aí no Mineiro e na Libertadores, tudo sendo jogado nesse último final de semana de abril, e os três finais de semana e os jogos do meio de semana também, do mês de maio. São semanas importantíssimas, onde agora, sempre foi para valer, mas é onde agora a força máxima tem que ser colocada. O grupo foi montado para isso, para suportar essas situações, essas decisões. E a gente, como eu falei, está seguindo o trabalho, com a mesma força, com o mesmo foco. E é só se preparar com tranquilidade que as coisas vão acontecer. Guilherme, o que está resolvido nesse Campeonato Mineiro é o Cruzeiro e o Atlético classificados, porque tem quatro equipes ainda disputando duas posições nas semifinais, três equipes lutando contra o rebaixamento. Quem você acha que pode ser o adversário do Atlético na semifinal? É difícil de falar, tem, se não me engano, duas ou três equipes aí brigando por essas vagas. Tem Vila Nova, Tombense, Tupi e Caldense. São todas boas equipes que têm feito um trabalho muito bom nesse Campeonato Mineiro. Para falar a verdade, a gente nem escolhe nada, porque as dificuldades são muito parecidas de uma equipe para outra. São equipes que vieram forte para esse campeonato. Então é difícil até de citar uma ou outra. O que eu posso falar é que a gente tem que se preparar bastante para não ser surpreendido. Guilherme, pelo início de ano que você teve, teve uma contusão, ficou muito tempo parado. Agora o técnico Kuk elogiou você na última partida contra a Caldense. Você já vai para o jogo. Você acredita, então, que aos poucos você está conseguindo dar a volta por cima nesse início de ano? Acho que sim. É sempre bom receber elogios. Mas eu venho trabalhando e, principalmente, procurando fazer os jogos de uma maneira para que chamem a atenção. Claro que, em primeiro lugar, para me fazer bem, para me sentir bem. Tenho me sentido bem a cada dia, a cada jogo. E, com essa oportunidade surgindo, é mais uma situação que eu tenho para estar me firmando e melhorando ainda mais a minha condição. Guilherme, Mineirão lotado, vai ser uma oportunidade boa para reviver bons tempos, não é? É verdade. Depois dessa reforma, depois que o novo Mineirão voltou, não tive a oportunidade de ir lá ainda assim. E, independente da situação que seja, de poder voltar lá com casa cheia, realmente vai ser bem interessante, legal. E a gente espera fazer um bom jogo, até para confirmar bons momentos que vivi lá. Guilherme, o Atlético já tem a segunda colocação garantida nessa fase do Mineiro. Já para o Vila, o jogo vale a classificação. Como é que você espera o time de Nova Lima, mesmo jogando no Mineirão? Eu acho que, para eles, pouco pesa esse fato de jogar no Mineirão. Os times mineiros estão acostumados com esse tipo de situação, de jogos. Eu acho que eles vêm muito forte, vai ser um jogo muito difícil. Para a gente também é importante, para todos nós jogadores, vencermos esse jogo. Vencer nunca é ruim. Então, nosso objetivo sempre será esse, quando se veste uma camisa de peso, como a do Atlético. Mas, em relação ao Vila, a gente espera, sim, um time forte, com muita vontade. E a gente está preparado para todo tipo de situação. E a gente está preparado para todo tipo de situação.